Pedro Henrique e Eduardo sonham em ser jogadores de futebol desde quando eram crianças. Os dois são de Formosa do Rio Preto, interior da Bahia. Em maio deste ano, um agenciador, que faz a ponte entre os meninos que sonham em ser craques da bola e os times de futebol, entrou em contato com eles com a promessa de um teste. Mas, para isso acontecer, eles teriam que pagar. Os caras 500 saíram para disputar essa Copa, aí a gente treinou, aí falam que eu e ele podiam profissionalizar, que tinha gostado do futebol da gente lá no Taguatinga. Aí foi pedindo dinheiro, pedindo dinheiro para profissionalizar, pediu mil. A gente foi depositando de 300, 200, 500, tudo com essa desculpa, que era para profissionalizar, que o cara estava pedindo. O meu total foi 2.500. Era um golpe. De pouquinho em pouquinho, de promessa em promessa, Pedro Henrique transferiu para o tal agenciador. Eduardo perdeu quase 1.500 reais. Dinheiro que os familiares deles conseguiram com muita dificuldade. Às vezes pegava com os parentes emprestados, para depois pagar, e aí foi indo. De acordo com eles, pelo menos outros 10 jogadores caíram no golpe aplicado pelo mesmo homem. Alexandre é treinador de futebol. Ele diz que os golpistas atuam em cima do sonho desses jovens. O futebol não é diferente de qualquer, vamos dizer assim, atividade. Então, você tem que procurar saber. Mas sempre o coleguinha deles tem, ó, procura ciclano, fulano, que ele dá o caminho. Mas às vezes, se dá mal. Mesmo depois de cair no golpe, os dois amigos conseguiram se levantar. Eles devem voltar para a terra deles, a Bahia, no mês que vem. E na bagagem, vão carregando um monte de promessas. Consegui sair agora para jogar na Europa e com fé em Deus vai dar certo. Eu estou só esperando para jogar o federado aqui já em Goiânia. Por enquanto, o sonho dos dois está cada vez mais perto de se tornar realidade. Mesmo assim, para essa história ter um final feliz, eles querem o dinheiro do golpe de volta e que o criminoso seja preso. Então, vamos lá.